O dia 8 de março de 1857 foi marcado pelo ato de coragem de operárias norte-americanas. Em uma fábrica de tecido localizado na cidade de Nova York, mulheres ocuparam os galpões da tecelagem para protestar por seus direitos trabalhistas. A manifestação terminou de forma trágica. As operárias foram trancadas e queimadas no local. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas. Em virtude do acontecimento, em 1910, durante uma conferência na Dinamarca, o dia 8 de março passou a ser comemorado Dia Internacional da Mulher. Com certeza nós estamos hoje comemorando o Dia Internacional da Mulher, mas nós ainda temos que avançar muito mais. Nós sabemos das barreiras que nós enfrentamos, das nossas dificuldades, muitas vezes a discriminação. A gente sabe que nós já conseguimos avançar um pouco, mas nós precisamos avançar muito mais. Em 1932, outro fato marcou a história da mulher brasileira. Nesta data foi instituído o voto feminino. E hoje, em pleno 2013, o Brasil é governado por uma mulher. Muito a comemorar. Primeiro que hoje nós temos no país, comandando o Brasil, uma mulher. Uma mulher com história de lutas em defesa da democracia e que tem demonstrado competência em elaborar políticas sociais que estão transformando a vida do nosso povo e também dando continuidade ao programa de desenvolvimento do país, iniciado pelo governo Lula. Para comemorar a data, foi realizada uma sessão solene na Assembleia Legislativa. A solenidade foi proposta pelas três parlamentares que representam a mulher no Legislativo Goiano. É importante que seja realizado esse evento, onde nós possamos escolher as representantes de tantas mulheres. Através dessas mulheres que nós estamos homenageando aqui, nós homenageamos a todas as mulheres que vêm aí enfrentando uma luta para conquistar o seu espaço. Durante a sessão, mulheres que contribuíram com o desenvolvimento do Estado receberam a comenda Berenice Arteaga, nome da primeira deputada estadual de Goiás. No Legislativo, diminuiu a quantidade de parlamentares, apesar de termos uma presidenta mulher, aumentou a quantidade de ministras e tudo mais, mas no voto diminuiu. Então, é uma pena e temos que lutar para cada vez mais as mulheres tenham espaços nas decisões e na política. Obrigado. Obrigado.